Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Tenho uma parceria de mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele lá no meu site Colega Jailton gentilmente cedeu para nós uma série de 111 videoaulas onde você vai aprender a criar uma loja virtual completa e profissional usando PHP e MySQL passo a passo, tela a tela, função a função a lista dos vídeos já publicados estarão sempre atualizados neste endereço aqui então anote e volte sempre para este endereço aqui se você quiser um curso ainda mais completo, mais atualizado e baseado na última versão do PHP e do MySQL onde também tem módulo de loja virtual, mas tem módulo de nota fiscal eletrônica módulo contábil, enfim se você quiser aprender a criar um ERP completo com PHP e MySQL dos cadastros até um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica dê uma olhada neste endereço aqui neste endereço eu preparei uma promoção bem especial exclusiva para quem assiste os nossos vídeos aqui pelo Youtube e no final deste vídeo eu passo um pouquinho mais de detalhes para você sobre este curso já conversei bastante aqui no início, então vamos então a nossa videoaula um excelente estudo a todos muito bem pessoal, vamos aqui prosseguir o nosso curso e agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer aqui a nossa página de detalhes do pedido bem pessoal, olha só o detalhe do pedido aqui na página inicial nós fizemos agora há pouco e vamos fazer agora a página do detalhe do produto se você observa aqui no detalhe do produto eu tenho aqui a mesma a mesma sidebar certo? que eu tinha na tela anterior eu não vou fixar essa tela aqui como sendo do conjunto do programa como um todo simplesmente porque na próxima já não tem olha aí já não tem essa essa sidebar aqui então eu vou copiar e colar essa sidebar que a gente fez vou também copiar aqui essa estrutura aqui esse quadrado que a gente pegou e programar somente essa parte interna aqui do detalhe certo? então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer depois eu vou preparar aqui uma estrutura para mudar as páginas mas por enquanto eu vou só trocar aqui detalhe.php e criar a página de detalhe detalhe vou botar aqui .php certo? muito bem então vamos lá primeira coisa nós vamos pegar essa estrutura deixa eu jogar para cá o CSS depois a gente trabalha com ele vou pegar aqui essa estrutura parcial certo? da loja logo eu vou pegar esse div id corpo loja e vou pegar também vou pegar também essa seção aqui de categorias certo? então vou pegar aqui jogar aqui e fechar a div se a gente já fez não tem por que ficar fazendo de novo muito bem então atualizando aqui a nossa página observa aqui conseguimos aqui só para ver já estamos aqui então agora é só programar aqui dentro certo? fecha-se aqui as categorias eu vou pegar também pessoal aqui da estrutura do home eu vou pegar aqui o div direito certo? e vou pegar accession essa aqui vitrine vou pegar esses dois aqui vou dar o ctrl c aqui vou jogar aqui e aqui div fechar aqui fechei essa aqui do lado direito porque é a mesma estrutura olha aí só que aqui não tem não tem esse aqui então a gente exclui isso aqui e vai ficar assim vou botar só alguma coisa aqui para ver a vitrine tem não tem tem que fechar aqui a div a section o que não tem é o fundo isso aqui que não tem vou fechar aqui vou colocar algum texto aqui para aparecer lá está aí mais ou menos isso aqui ok? então vamos lá vamos aqui agora então o que a gente tem que fazer agora é muito fácil isso aqui eu tenho 4 regiões 4 divs 1 4 não 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e aí eu fecho essa parte aqui se eu quiser eu posso delimitar isso aqui por uma por uma div maior certo? ou não também então vamos deixar assim como está vamos fazer uma div para cabeça aqui então vamos lá eu vou chamar essa div de caixa da imagem do produto coloco aqui imagem certo? essa caixa vai conter o produto vai ficar aqui aí eu vou ter ainda uma div para pegar aqui o título do produto aqui eu vou chamar de div id chamar de caixa título produto botei prod aqui vamos botei prod do produto div aqui nós vamos colocar o título certo? o que mais que a gente precisa aqui a gente precisa aqui de uma para colocar o preço então vamos criar aqui uma div caixa preço produto aqui eu vou colocar o preço ainda precisa duração e o autor duração duração eu vou fazer só uma e aí essa uma vai refletir para os dois porque praticamente elas são do mesmo tamanho aqui então faço uma que vai refletir para os dois o que mais está faltando aqui descrição rápida descrição rápida beleza beleza então está aí vamos primeiro fazer essa parte aqui e por fim a dividir comprar 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 produto pronto pronto já marcamos todo mundo não aqui aqui já marcamos todo mundo agora chegou a hora de nós de fato fazemos aqui o nosso CSS vou puxar para cá então vamos agora fazer aqui pessoal a a caixa do produto então aqui a caixa do produto ela vai ter uma largura de 310 pixel vai ter uma altura de 385 pixel vai ter uma borda certo vai ter também um pad ou pad um background branco margem height de 10 pixel e um float left vamos ver aqui como ficou opa está aí está está aí e não está observa que aqui não cresceu com a nossa estrutura vou ver aqui o negócio aqui ele está dentro de vitrine vitrine ah tá vitrine observa que vitrine deixa eu colocar aqui um float na vitrine ver se resolve aí agora sim resolvi nesse caso aqui eu preciso colocar um float senão ele não ia deixar flutuar certo muito bem então fizemos aqui o primeiro que que eu quero que fique aqui dentro dessa caixa não é o produto então como eu quero que fique dentro da caixa o produto eu vou ter que chamar certo o produto então aqui eu vou chamar o meu img crc como esse produto ele é importante eu vou chamar aqui o produto esse produto vamos aqui nessa loja aqui eu tenho uma imagem aqui chamada de CSSG aqui o nome da imagem CSSG .png coloca aqui o alt depois a gente preenche e é isso aí vê como ficou pegou não né png CSSG ah lógico que não vai pegar né pessoal tem que precisa tá dentro da pasta imagens pronto pessoal tá aí ok só vou fazer o seguinte eu vou tirar aqui a borda é caixa img produtos eu vou img eu vou fazer assim vou tirar aqui a borda dele borda zero deixa eu ver aqui uma coisa aqui a imagem aqui é 220 por 360 nós vamos fazer assim eu vou delimitar aqui porque eu posso querer pegar uma imagem menor eu vou delimitar aqui uma imagem de 600 aliás pessoal deixa isso aí não vamos fazer isso aqui não então fizemos aqui a nossa já temos aqui a nossa estrutura vamos continuar aqui a gente vai continuar na próxima aula que a gente já está com 13 minutos muito bem agradeço por ter assistido o vídeo até o final lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manuel Jailto com qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos para revenda de todos os cursos dele completo mesmo onde o colega Jailto ensina a criar um ERP que é um sistema de administração completa de uma empresa com PHP e MySQL curso esse baseado na versão mais recente do PHP e MySQL onde ele aborda todos esses módulos aqui cadastro de cliente cadastro de produtos cadastro de pedidos etc administração de pedidos loja virtual administração de compras controle de estoque controle da produção PCP administração de contas a pagar e receber como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual controle administrativo controle contábil fiscal e como integrar isso é o curso mais completo de PHP que existe no mercado pessoal então preparamos esse endereço aqui para você onde você tem todas as informações sobre esse curso todos os detalhes e o principal um preço mais do que especial um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui tá legal quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP através da criação de um sistema integrado completo um RP para administração numa empresa não existe nada similar no mercado tá legal e não esqueça de se inscrever aqui no canal tem um botão inscrever-se não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado você será avisado utilize o campo de comentário para deixar suas dúvidas sugestões críticas e por que não elogios eu posso demorar um pouquinho para responder porque são centenas de comentários todos os dias mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui não deixem de utilizar o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de 100 videoaulas gratuitas de PHP quanto mais vocês ajudarem na divulgação quanto mais acesso mais lições eu trago aqui para vocês tá legal muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição